Vocês vão ter que cantar alto agora, hein, meu? Vocês vão ter que quebrar tudo agora, hein? Vai! Não use mais o plural, não fale de nós dois como se Tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquem mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Você pode ir Tô legal Tô legal Amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou 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 Pode ir Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Pode ir Pode ir Tô legal Valeu galera Obrigado.